E sim dá a tocar uma baita música, Pedras que Cantam, é uma música linda, é um arrastapé muito nervoso que dá um arraso de emoção na hora do forró e também dá pra tocar no carnaval. Composição do Dominguinhos e que ficou bem conhecida com o Fagner cantando. E foi até trilha sonora de novela, então é uma pressão. Olha só, eu vou tocar primeiro daquele jeito, rapidinho, na velocidade da música e depois eu vou te explicar. A introdução tem umas coisinhas diferentes ali, mas eu tenho certeza que tu vai pegar ligeiro. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Beleza. Beleza. Legal, né? Dei uma vaciladinha ali nos pedaços, mas eu acho que ninguém reparou. Olha só. Introdução. Começa assim. Meio dedo aqui, hein? Meio dedo aqui, hein? Meio dedo que só é uma classe pura. Olha que linda. Meio dedo aqui. Meio dedo aqui. Aí começa a música. Vai lá no Dó agudo. Repete igual. Aí continua assim. De novo igual. Aí vai para uma outra parte. Muda para cá. Muda para cá. Essa é a segunda parte toda. Muda para cá. 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 Se você não sabe fazer isso ainda, vai assistir o vídeo de um aulão de pífano, tá? Da banda de pífano da armação. Procure esse vídeo que tem tudo explicadinho sobre como fazer essa articulação, ó. Daí vem de novo. A introdução de novo. Beleza? E vai ficar lindo. Meu Deus, o pessoal vai dançar horrores te vendo tocar, tenho certeza. Então quando tu fizer isso, estiver tocando bem bonitinho, marca nós lá no Instagram. Bota um vídeo lá e marca a banda de pífano da armação. Também pode me marcar lá, Bernardo Senso, que eu vou estar torcendo por você. E treina um pouquinho por dia, porque essa música não é fácil. Mas é um estrondo de emoção e você vai apavorar o carnaval e o forró tocando isso aí bem bonitinho.